E não é que amanhã começou com muita dança? Hoje a Dona Maria Paulina celebra 85 anos de vida, de história e de muito aprendizado. Quem a vê assim, nem imagina a idade que tem, não é? Olha só a energia que a senhorinha tem. 85 anos de felicidade, de estudo, de criança, adolescente, professora, com 18 anos. Mas antes eu trabalhei em outras empresas. Eu estou com essa vida, né? Alegre, corro, faço ginástica. Essa festança aconteceu no programa Vida Plena, da Legião da Boa Vontade, que atende a comunidade da capital sejipana. O programa Legião da Boa Vontade já atua em dezenas de cidades brasileiras, prestando atendimento de crianças a idosos, mantendo esse acolhimento e atenção às pessoas que participam do programa. O nome do programa é Vida Plena, né? Ele faz parte do centro comunitário da LBV. A gente atende 100 idosos aqui, eles são divididos em 3 dias. E aí a gente tem atividades não só comigo, de cidadania, mas com educadores de educação física, de artesanato e de coral. E até o psicólogo fica surpreso com a animação e energia que tem a Dona Maria. Ela tem 85 anos, mas parece ser uma menina. Então, assim, é uma das mais ativas, ela participa de tudo, está sempre... E se predispôs a comemorar o aniversário dela aqui. Então ela proporcionou algumas coisas para os idosos para a gente aqui, mas para comemorar, para celebrar essa data tão importante, que é 85 anos, mas com idade de 20 anos. Um dos sonhos da Dona Maria, que mais chama a atenção, é que uma emissora de televisão fizesse a cobertura de seu aniversário, em uma grande festa de comemoração com seus amigos da LBV. Sendo a mais velha do grupo, hoje ela se sente realizada por ter toda essa trajetória de vida, com seu coração sempre jovem, com simpatia e otimismo. Estou realizada e com saudade. Quando eu vejo as criancinhas pequenas aqui, eu abraço. E digo, do seu tamanho, você foi minha aluna. Foi o meu aluno, os meninos e as meninas aqui. E aqui a LBV é uma casa-mãe, é uma casa-mãe para todos. Aqui não se vê uma cara diferente com ninguém, desde o diretor até o limpador. E eu peço a Deus por eles, que todos sejam felizes.